Começando aqui mais uma partidinha. Eita! Vocês viram? Vocês viram a fera, gente? Ela brotou ali. Vocês viram? Não, eu vi a piscando mais um... Ai! Ai, meu Deus! Gente, eu ia ver a noite, assim. Meu Deus. Eu mexo na Yaga Flea. Sim, sim, respeita. Oxe, mas ela sai, que burra. Ah, não, mas não é possível. Mas que ódio. Ah, deve ser... Como que é? Level falso. Level fake. Gente, vem me saltar. Isso demora. Até quando? Até quando? Tipo assim? Ah, o que é de medo foi? Capturation. Ai, Deus, a fera. Toda tonta. Sério, teve não, vem me salvar. Vem me salvar! Ih, vai salvar todo mundo. Não vem me salvar, ninguém vai ter. Eu vou congelar. Não acredito, mas... Eu vou congelar. Ai, não! Que ódio! Eu não posso nem conseguir ir. Ai, não! Mas que menina mais chata, viu? Ai, eu vou congelar. Caramba, vai, 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 vai. Meu último suspiro. Agora não posso ser pega nunca mais, né? Porque se você pega já era. Vai. Não posso ser pega nunca mais, gente. E agora? Não posso mais dizer agora não, não. Que senão? Cadê? Ai, gente, tô com muito medo, juro. Cadê, gente? Oxi, sumiu, por favor. Ah, que a menina saiu, né? Bem inteligente. Ai, não posso ser pega. Não posso, não posso. Eu danço, danço sem você. Até o vento é churado. Eu danço, danço sem você. Até o vento é churado. Não, 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 não. Conjalei. Ah, gente. Esquei, olha, que ódio. Não é, menina é pior que a Tiffin. Conseguiu pegar todo mundo. E ainda acho que não vai ganhar. Não, deve ser level fake, não é possível. Porque, tipo, parece que ela level 5 e pegou todo mundo. Deve ser level fake. Não, não é possível.